É o Renan, o escamoso da favela Fala comigo, pô, Léo BH É o neguinho, o ódio diesel Favela no beat Ativei modo putaro e hoje tu se foda e perversa Vou arrastar uma safada de nova descoberta Não é mimar do fato do bruxo, hoje tu vai sentar pro bonde Manda localização, vai se bater no baile e some Gosta mec abusada, porque esse é nosso estilo Nós não precisa de nada, porque nós é o pedido Gosta mec abusada, porque esse é nosso estilo Nós não precisa de nada, porque nós é o pedido Hoje a trova tá mais foda, porque nós tamo causando Vou passar no trem, vou passar no trem Nós amiga de você, 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 você Gosta mec abusada, porque esse é nosso estilo Nós não precisa de nada, porque nós é o pedido Gosta mec abusada, porque esse é nosso estilo Nós não precisa de nada, porque nós é o pedido Hoje a trova tá mais foda, porque nós tamo causando As roupas tá no trem, roupas tá no trem Faz amiga de você, 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 você As roupas tá no trem, roupas tá no trem Faz amiga de você, 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 você Diretamente da Patinga City Favela no beat Aqui vem modo putário e hoje tu se foda e perversa Vou arrastar uma safada de nova descoberta Foi mimando foto do bronze, hoje tu vai sentar pro blonde Manda localização, vai se bater no baile Gosta mec abusada, porque esse é nosso estilo Nós não precisa de nada, porque nós é o pedido Gosta mec abusada, porque esse é nosso estilo Nós não precisa de nada, porque nós é o pedido Hoje a trova tá mais foda, porque nós tamo causando Hoje a trova tá mais foda, porque nós tamo causando Hoje a trova tá mais foda, porque nós tamo causando As roupas tá no trem, roupas tá no trem Faz amiga de moche, 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 moche As roupas tá no trem, roupas tá no trem Faz amiga de moche, 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 moche Diretamente da Patinga City Favela no beat A casa do B A casa do B Igual assim